Na última semana de votação, antes do recesso parlamentar, os distritais têm projetos importantes e polêmicos para votar. Entre eles, o das eleições diretas nas escolas públicas. Há um ano no cargo de diretor do Centro de Ensino Fundamental 4 de Planaltina, Saulo não sabe se continua na direção da escola em 2012. Nós sabemos que os diretores todos serão exonerados dia 31 de dezembro. Nós não sabemos se as pessoas que vão assumir terão um compromisso real com a escola. Nas 649 escolas do DF, alguns diretores já têm o mandato vencido e outros estão há anos no cargo. Para acabar com as incertezas e para tentar democratizar a nomeação de diretores, o GDF espera que a Câmara Legislativa aprove, antes do recesso, o projeto de lei que prevê eleições diretas nas escolas públicas. Uma promessa antiga do governador Agnello Queiroz. As eleições já deveriam ter acontecido este ano. O texto chegou à Câmara em outubro e já tem 95 emendas. O governo queria aluno de 13 anos votando. A oposição quer aumentar para 16 anos. O texto prevê peso do voto dos professores muito mais alto que o dos pais. A ideia da oposição é que tenha valor igual. A oposição tenta ainda a volta da gratificação para os candidatos, que foi cortada. O texto do governo exige do candidato experiência de 3 anos em sala de aula. A oposição quer que seja exigida apenas experiência no serviço público. Nós não concordamos que sejam pessoas menores de 16 anos para votar. O grave também é a diminuição da participação da comunidade escolar. que ela realmente tem que participar. E com a maioria que tem que realmente ganhar, não a minoria ganhar. Nós teremos eleição dos conselhos escolares. Nós teremos eleição direta dos diretores e vice. Nós teremos a democratização do Conselho de Educação do Distrito Federal. Tudo isso com a garantia da participação da comunidade. Amanhã o projeto deve passar pelas Comissões de Educação, de Constituição e Justiça em regime de urgência e segue para o plenário.